Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar agora, em poucos minutos, a nossa live, nosso quarto episódio da nossa série de aquecimento para a nossa oficina de precificação. Talvez, se você está assistindo essa live à noite, de manhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Reforçando já, desde já, quinta-feira, nossa oficina de precificação. Gente, vamos falar dos zeros, do zero, vamos falar tudo o que você precisa saber para aprender a precificar corretamente o seu produto, o seu serviço. Vamos falar de estratégia, vamos falar de fluxo de caixa. Cara, se você tem um negócio ou se você está querendo abrir um negócio, você precisa participar disso aí. Nosso quarto episódio hoje, fazendo uma recapitulação aí, a gente começou falando sobre o que não te falaram, para quem não perdeu aí os quatro episódios ou assistiu as gravações, lembrando, tá? Se você está assistindo essa gravação. Primeiro episódio, falamos sobre o que não te falaram, sobre precificação, e que é importantíssimo, fazendo uma rápida recapitulação enquanto a galera vai entrando aí. O que não falaram para a gente é exatamente que precificação não é o quê? Não é copiar concorrente, não é multiplicar por dois, achando que está tendo 100% de lucro. Não é apenas atribuir uma fórmula, mas é criar estratégias de precificação. Então é isso que a gente falou no nosso primeiro episódio, que não é engessado a parada da precificação, que a gente tem que criar estratégias, que mais do que fórmula matemática, as estratégias fazem com que a gente turbine o lucro do nosso negócio. Aí depois a gente falou também nas outras lives sobre a questão importante do nosso termômetro de precificação, gente, que é a margem de contribuição e que tem a ver com o nosso assunto de hoje também, tá? Nós falamos um pouquinho sobre o termômetro, como que a gente descobre se o nosso preço de venda está errado. Se aquilo que a gente está precificando em nosso produto, nosso serviço, se está errado. Então se você perdeu essa live, tem aí no feed, procura que está muito massa, que a gente está falando, exatamente mostrando na prática como que a gente identifica essa margem de contribuição. E eu entreguei uma tabela que serve de parâmetro para o teu negócio. Então sei aqui que está comigo ao vivo, prestadores de serviço, lojas, parte de alimentação. Então dentro do teu segmento existe uma tabela. Então se você perdeu essa última live nossa, o terceiro episódio, eu entreguei essa tabela aqui. A gente confronta se a nossa margem está certa, está dentro, margem de contribuição está dentro de um esperado dentro do nosso segmento. E aí a gente consegue identificar se o nosso preço está certo ou se está errado. Então é um indicador muito importante que você tem que se ligar aí para não perder dinheiro, para não ficar trabalhando, vacilando aí, trabalhando que nem louco e não ver a cor do dinheiro no final do mês. Beleza? E hoje no nosso quarto episódio, o último antes da nossa oficina, e quero reforçar antes da gente entrar no tema propriamente dito. Quinta-feira, hein gente? Quinta-feira às 8 horas da noite. Vai ser ao vivo. É um evento gratuito, 100% gratuito, 100% online, mas você tem que fazer a sua inscrição para ter acesso ao evento. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube. Vai ter um link fechado lá para a gente conversar. E eu vou ensinar do zero, do zero, do zero, tudo que você precisa saber para o preço ficar de maneira lucrativa aí o teu produto. Vai rolar muita coisa legal. Então você não pode perder, tá? Se você não fez a tua inscrição, como que eu sei se eu já fiz minha inscrição ou não? Se você fez, você caiu num grupo nosso fechado lá do WhatsApp, onde lá a galera já está recebendo algumas notificações. E também vai receber no dia materiais e também o link de acesso, tá? O link de acesso para poder entrar lá no evento. Beleza, gente? Então assim, se você conhece alguém que está precisando aprender para isso ficar de maneira correta para realmente ter lucro aí no negócio, esse evento vai ajudar bastante. Tenho conversado com muita gente nos últimos dias aí. Vamos lá então, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso quarto tema hoje? Hoje falaremos sobre qual é o primeiro passo que a gente tem que identificar antes de criar uma meta de lucratividade. Você imagina? O que você tem que fazer antes de criar qualquer tipo de meta para ter lucro aí no seu negócio? Recapitulando, o tema e a pergunta. Qual é o ponto importante que a gente precisa identificar antes de criar qualquer meta de lucratividade? O que você precisa fazer, cara? Ah, vou fazer uma meta, eu quero que minha empresa tenha X% de lucro, eu quero que eu aumente o lucro da minha empresa. O que você precisa fazer antes para não ficar batendo cabeça ou criando metas ilusórias? Não sei se você já teve algum, para quem é da época da CLT aí, já teve aquele chefe que passava a meta doida, que era impossível de bater? Então era impossível porque não tinha clareza, né? Então para ter clareza a gente precisa enxergar o quê? Que é o que eu vou falar hoje. Dimensionar os custos. Muito bom, Hernani. Ó, você já está com um passo aí para ganhar, viu? Para a gente dimensionar a dimensão, dimensionar os custos e identificar esses custos faz parte dessa fórmula do que eu quero ensinar para vocês hoje. Que é o ponto de equilíbrio, gente. Ponto de equilíbrio de um negócio. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas antes de você criar qualquer meta, cara, qualquer meta que você quer criar de lucratividade aí para o teu negócio, você precisa primeiro identificar o teu ponto de equilíbrio, ou seja, de uma maneira extremamente simples e direta e reta. Quanto você precisa faturar para você poder pagar as contas? Precisa ficar naquele famoso zero a zero. Por quê, gente? É fundamental ter claro todas as despesas. Muito bem. E quando a gente fala desse ponto de equilíbrio, ele tem dois pontos importantes que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Como que vocês vão calcular, identificar de maneira super prática, super rápida e hoje já no negócio de vocês, tá? Se vocês quiserem, que é identificar esse mínimo, tá? Por que que é importante antes? Porque, assim, gente, o jeito errado da gente criar meta para lucratividade é a gente se basear em situações que não é a nossa realidade financeira. Então, quando eu não tenho clareza, por exemplo, do meu fluxo de caixa, que a gente vai falar um pouco sobre isso na nossa oficina de precificação lá na quinta-feira, tá? Quando você não tem clareza do teu fluxo de caixa, quando é um rolão, sabe? É aquele caderninho muito doido que está tudo meio misturado lá, você não consegue identificar percentuais de impacto. E, cara, automaticamente você fica naquele quarto escuro. Você cria meta meio assim, num axômetro e, às vezes, até mais difícil. Você acaba criando uma meta naquilo que você já tenha vivenciado algum tempo atrás, mas que é fora de uma realidade de mercado. Porque a gente sabe que, gente, o mercado, ele está mudando, sim, muito, né? O mercado, ele é muito dinâmico. Ou, às vezes, você cria uma meta baseada em situações que você vê do teu próprio concorrente. Então, quando a gente cria essa meta nossa de lucratividade, a gente, primeiro, precisa acender a luz do quarto. Como que a gente acende a luz do quarto? É identificando tudo que está pegando aí no teu fluxo de caixa, tudo que está entrando de grana e tudo que está saindo de grana. Mais uma vez, se você tem dúvida sobre isso, quinta-feira nós vamos falar sobre isso também, tá? Porque é o ponto fundamental para você criar estratégia e poder criar método de precificação. Você precisa ver o que está rolando aí no teu fluxo de caixa. E aí, a partir disso, se eu identifico, então, que o jeito errado de eu fazer essa parada, eu não tendo clareza, obviamente, eu preciso começar a enxergar o que está pegando para eu criar essas estratégias. E antes de eu falar, então, propriamente dito, como que você vai descobrir o teu ponto de equilíbrio hoje, aqui nessa live você vai descobrir isso, eu quero te contar uma situação aqui. Estamos já em abril, hein, gente? Por incrível que pareça, acho que com todo mundo que eu converso, sim, está passando muito rápido. E o ano passado, em julho, julho, eu comecei um projeto com uma empresária na área de alimentação, dona de lanchonete. Quero só contar para contextualizar, porque eu acho que eu gosto de contar algumas histórias, só para ilustrar que eu acho que fica mais didático para a gente entender alguns conceitos, tá? No caso, hoje, ponto de equilíbrio para partir para a meta de lucratividade. Então, assim, quando a gente começou um projeto lá com ela, a gente foi identificar a realidade financeira primeiramente, tá? Ou seja, não tinha como criar estratégia de precificação, não tinha como criar metas de lucratividade se a gente não saber primeiro a realidade da coiseira. Então, a gente foi identificar o que estava pegando, tá? Ou seja, mapeamos tudo, identificamos o fluxo de caixa, primeira coisa, confrontamos as despesas, começamos a visualizar tudo o que estava rolando lá, confrontar. E aí, a luz do quarto acende. Aí você identifica todas as situações de entrada e de saída de dinheiro lá que estava acontecendo nesse lugar, nessa lanchonete. Isso, julho. Quando a gente acendeu essa luz, 40 dias depois, a gente já estava enxergando tudo, começamos a criar uma estratégia de precificação. Opa, voltamos. Acendemos a luz, criamos aí o ponto, identificamos o ponto de equilíbrio. Primeira coisa, identificamos o ponto de equilíbrio, quanto que a gente precisava, obviamente, faturar para pagar as contas. Identificamos isso aí, foi enquadrado, estava dentro já da realidade, ela já tinha esse faturamento referente ao ponto de equilíbrio. E a partir de identificar, olha a importância de você colocar e ter essa clareza do teu ponto de equilíbrio. A partir do momento que a gente identificou o zero a zero dela, com clareza mesmo, desmiuçando o fluxo de caixa e jogando na fórmula lá o ponto de equilíbrio, a gente começou a criar essas metas de aumento de lucratividade. Esse aumento de lucratividade. E aí a gente criou estratégias de precificação com esse ponto inicial sendo o ponto de equilíbrio. Gente, não sou nem eu que estou falando. Esse caso tem esse depoimento aqui no meu Instagram. Você pode procurar lá na parte de depoimento, você vai achar Jaqueline, lanchonete, dona de lanchonete. Em seis meses, fazendo do jeito certo as coisas, criando a estratégia certa, tendo clareza do que tem que ter clareza e criando as metas corretas, ela, estou repetindo as palavras dela, ela teve um resultado no final do ano que há muito tempo ela não tinha. Até ela usa a palavra, eu fechamos no azul, investimos uma grana e tivemos um resultado muito surpreendente. Trabalhando certo durante seis meses. É aquilo que eu sempre falo para quem me acompanha aqui. Não adianta apenas a gente trabalhar duro. O que vai pôr dinheiro no teu bolso é se você trabalhar certo. Lógico, tem que se dedicar, tem que ter persistência. Não existe mágica, não existe coisa fácil. Mas quando a gente faz esse método, quando a gente identifica, quando a gente tem clareza, os resultados acontecem. Faz sentido para vocês? Por quê? O primeiro ponto para você realmente começar a criar essas estratégias é você identificar o ponto de início seu, gente. O negócio está meio óbvio, né? Não estou contando nenhuma novidade, nada gênero, nada disso. Toda vez que a gente tem um alvo para chegar, toda vez que a gente cria uma meta para a gente turbinar o nosso lucro. Eu quero turbinar o meu lucro, Rodrigo. Quero ganhar mais dinheiro. Quero fazer o meu negócio dar muito certo. Beleza, todo mundo quer isso. Eu também quero isso. Mas para isso, a gente precisa ter um ponto de partida para criar essas metas que tornem essa potência de lucratividade. E isso tem muito a ver com essas estratégias de precificação, com esse método e tudo parte desse início de ponto de equilíbrio. Vamos lá então, gente. Como que você vai achar esse ponto de equilíbrio? São duas variáveis. E aí vem um brindezinho, tá? O Hernani, que respondeu a minha pergunta ali, já está garantido o brinde dele, mas vamos abrir. Se você quer receber depois da nossa live aqui, eu tenho um brinde para te dar. Eu vou te dar uma planilhinha já automática para você identificar qual é o ponto de equilíbrio. Mas eu quero te ensinar, porque nós não estamos aqui para aprender conta, nós estamos a aprender a analisar coisas. A gente tem que ganhar tempo, tá? É isso que eu quero te ensinar. A planilha vai te gerar automaticamente esse cálculo, tá, gente? Para você identificar quanto você precisa faturar para pagar suas contas. Mas eu quero, então, te ensinar agora rapidamente como que você vai fazer isso. Primeira coisa, ponto de equilíbrio, ele tem uma conta matemática besta lá que divide de sua despesa fixa pela tua margem de contribuição. Despesa fixa é aquilo que a gente sempre fala, aquilo que você paga todo santo mês, faça chuva ou faça sol. Tem que pagar a parada, pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem que pagar energia, tem que pagar manutenção. A sua retirada de prolabore entra também nisso aí. Então, você vai somar todos esses caras aí, tá? Investimento, não. Investimento você não precisa somar nisso. Por quê? Porque investimento você só investe deduzindo se está sobrando grana, tá? Aí entra separadamente ali. Você precisa identificar, então, esses caras aí. Se você está com dúvida ainda, como você acha esses caras. Depois você manda uma mensagenzinha, eu te auxilio lá no direct melhor, tá? E você vai dividir pela sua margem de contribuição. Rapidinho. Última live nossa. É aquilo lá que mostra se o nosso preço está certo ou está errado. É o termômetro da precificação, né? Lembra? Termômetro. Para a gente ver se a parada está dando certo ou não. Margem de contribuição. Pega o faturamento lá. Tira fornecedor que você pagou de mercadoria, por exemplo. Tira comissão de vendedor que você paga comissão. Tira retenção de cartão de crédito. Tira imposto, por exemplo, o Simples Nacional, o MEI, se você é MEI. O que sobra contribui para você pagar todas essas despesas fixas, tá? E essa margem é importante. Porque se essa margem está muito baixa ou ela está mais baixa do que ela deveria, significa, para quem está acompanhando e alinhado aí com a gente nessa série, já sabe. Preço errado, na maioria das vezes, se a margem está mais baixa do que eu esperado. Ou tem desperdício de mercadoria, por exemplo, certo? Ou tem alguma falta de alinhamento nessas despesas variáveis sua. Então, uma forma da gente melhorar isso, logicamente, é ter nessa estratégia de precificação e também negociando com fornecedores, melhorando tarifa de cartão de crédito, ideia, toda essa negociação que a gente tem conversado. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir um pelo outro. Você não vai precisar dividir porque a planilha vai te dar isso aí. O resultado disso, gente, e isso é em porcentagem, tá? A margem de contribuição sempre em porcentagem. Então, quando você pega a despesa fixa e divide pela tua margem de contribuição, esse valor você vai ver lá na planilhinha que vai dar para você ponto de equilíbrio, vai dar um valor ali na hora que você colocar, tá? O mínimo que você tem que faturar para ficar no zero a zero. A partir disso, aquilo que a gente está conversando até agora, a partir disso você começa a criar metas de lucratividade. E aí eu quero te dar uma dica. Presta atenção que a gente está entrando na nossa reta final aqui. Quando você for criar a sua meta de lucratividade, faça ela, que é o seu turbinador aí de lucro, crie isso dentro daquela linha que a gente conversou na nossa segunda live sobre as características de produto que a gente tem no nosso negócio, tá? Na nossa segunda live do almoço aqui no episódio 2, tem aqui no feed, a gente falou lá sobre características de produto que todos os negócios têm. Aqueles que são mais consolidados, aqueles que vendem meio que sozinhos, tipo Coca-Cola 2 litros, aqueles que estão em introdução, tem potencial de venda, ou serviço, aquele serviço que você fala, caramba, isso aqui é meio novidade na região, ninguém faz muito essa parada aqui. Ou aqueles também que é o famoso abacaxi, que entra num declínio, às vezes um produto que está entrando já de forma obsoleta, ou você vê que está muito saturado, que você já não consegue ter margens boas. Por isso que a gente fala que precificação não é engessar margem, lembra disso. E é o que a gente vai conversar muito na quinta-feira. Então quando você utiliza, identificou o teu ponto de partida e começa a criar suas metas de lucratividade, você vai criando para cada categoria de serviço ou produto que você tem. Isso facilita para você conseguir alcançar o teu objetivo, certo? Gente, perguntas. Perguntas. Mandem perguntas aí se vocês querem perguntar algo. Fez sentido? Deu para entender? Ficou claro por que é importante vocês identificarem o ponto de equilíbrio de vocês? Mais uma vez, gente, não se preocupe com conta. Conta ninguém aqui é... Nós somos empreendedores, nós somos matemáticos, por isso que existem as ferramentas. Você precisa só entender para poder analisar e tomar a decisão certa. Então, mais uma vez, você quer descobrir o teu ponto de equilíbrio? Eu tenho a ferramenta aqui, você vai me mandar uma mensagem no direct agora que a gente encerrar a nossa live e eu vou te enviar. Eu vou te enviar para você poder simular aí no teu negócio. E na quinta-feira eu vou te esperar lá na nossa oficina de precificação e aí a gente vai... Cara, se você fizer até... Uma coisa eu vou deixar aqui para quem está comigo nessas lives de aquecimento. Faça o mapeamento dos tipos de produto teu. Faça o mapeamento dos tipos de produto. Aquilo lá que eu falei no nosso episódio 2. Qualquer coisa, assiste lá. Descobre aí o teu ponto de equilíbrio. Eu vou te mandar daqui a pouco a ferramenta. Descobre ele lá. Porque na oficina quinta-feira, cara, a gente vai esmiuçar. Você não está ligado o que a gente vai fazer nessa oficina quinta-feira. E é legal se você já tiver algo, já que você deu uma treinada aí durante... Começou a acender a luz do quarto escuro aí no teu negócio, você vai poder tirar dúvida dentro da sua realidade. Eu vou responder lá. A gente vai ter mais tempo, a gente vai estar ali num ambiente bem legal ali. Então, a gente vai conseguir trocar essa ideia e responder ao vivo ali juntamente com as estratégias que a gente vai estar criando para o teu negócio. Beleza? Claro, ficou claro por que é importante a gente identificar o nosso ponto de equilíbrio, gente? Mais uma vez, sendo repetitivo até, é o ponto de partida, cara. Para você criar a tua meta de lucratividade. Não tem como criar a meta de lucratividade se você não identificar o teu zero a zero. A partir disso, você cria a parada toda aí para você poder ganhar dinheiro. Feito? Maravilha? Gente, então encerramos por aqui a nossa live de hoje. Se você quer ter acesso lá à ferramenta para descobrir qual é o teu ponto de equilíbrio, manda para mim uma mensagenzinha ali no direct que eu já vou liberar para você. E se você não fez ainda a tua inscrição para a nossa oficina de quinta-feira, link na bio, se inscreve lá porque vai rolar muita coisa legal do absoluto zero. Rodrigo, eu preciso manjar alguma coisa de precificação? Não, cara. Se você não sabe nada, se você copia o concorrente hoje, ou se você multiplica por dois achando que está tendo 100%, é para você. Se você aplica o markup já, se você já sabe o que é markup e aplica o markup, é muito para você também, porque precificação não é só aplicar markup. Certo? Porque a gente vai falar de estratégias também de precificação que colocam dinheiro no bolso. Feito? Podemos utilizar essa planilha para ser... Não, qualquer tipo de negócio, David. Ponto de equilíbrio serve para o cara que vende batata, para o cara que tem uma confecção, uma pequena indústria, para o cara que é uma empresa de serviço, para qualquer tipo de negócio serve ponto de equilíbrio. É um indicador financeiro que não importa o que você vende, tá? Não importa qualquer tipo de ramo. Se você é um profissional liberal, ou se você, como eu disse, tem um negócio de alimentação, varejo, enfim. Ponto de equilíbrio é essencial que você identifique, não importa qual é o teu negócio, porque é o ponto de partida para você criar a meta de lucratividade. Tranquilinho? Qualquer coisa, manda uma mensagenzinha aqui no direct, tá? E para quem está afim, só mandar aqui então que eu vou liberar para vocês a ferramenta aí para auxiliar para vocês já descobrirem hoje qual é o ponto de equilíbrio e a gente começar a fazer a coisa dar certo. Valeu, gente. Boa tarde para todo mundo, hein? Um abração.